O jornalismo é incansável. Não dorme. Um segundo pode fazer toda a diferença. O bastidor, a apuração, a agilidade com que a notícia é compartilhada. Mas onde a tecnologia entra nessa história? Ela é fundamental para essa engrenagem girar, acelerar o ritmo, tornar a apuração mais rápida, conectar áreas, fazer aquele um segundo que você tanto precisava durar mais. E para tudo isso acontecer, a CNN Brasil anuncia uma parceria com a Positivo Tecnologia por meio da marca Vaio. Mais tecnologia para o melhor do jornalismo.